Olha só o nosso Arqueoditomimus recém-nomeado de Boris, agora está aqui voltando para a sua manadinha pequena, lembrando que a gente tinha dois grupos que acabaram se fundindo por causa do Albertossauros, que agora tem o nome de Gorgon, que é referência ao Gorgossauro do Caminhando com os Dinossauros. Olha só, ele está aqui longe, bem longe aliás, ele estava bem aqui na savana, eu vou chamar de savana agora, porque vocês gostaram bastante do nome que eu dei, não tinha como nomear como deserto, porque não é um deserto, então vai savana mesmo, uma savaninha. E agora o Boris aqui está sem salvo, tranquilo, voltando para a galerinha, para a sua família, bem feliz, olha só. E para esse episódio, a pedido de vocês, temos então a manada de Estiracossauro, e também temos aí os Eupocéfalos, cinco Eupocéfalos, e vamos já colocar o nome deles, né, o nome aí do Estiracossauro, no caso, será Stick, e o nome do Eupocéfalos será Eupo, Eupozinho. Eu decidi colocar aqui os Eupocéfalos, porque eu acho que eles ficariam mais legais em um ambiente de savana. Claro que não impede eles de virem aqui para cá, mas eu acho que eles vão passar um tempinho aqui, né, junto com os Archeonitomimos. E aí, de repente, a manada decida ir para outro lugar, não sei, né. Vamos liberar todos aqui já, e aparentemente os Estiracossauros também já estão prontos, eu acho que sim, apareceu ali em cima, mas eu não sei se era para os Eupocéfalos, mas eu acho que era para os Estiracos também. Pronto, liberei então aqui os Estiracossauros e já liberei também os Eupocéfalos, tá tudo certinho, eles estão saindo aqui. Os Estiracos têm mais cara de floresta, por isso que eu decidi liberar eles para cá. E olha só, ó, esse aqui é bonito, vamos colocar o nome desse aqui então, o primeiro que saiu de Stick, graveto, né. Bonito, galera, bonito mesmo, ó. Bonito! Bom, vamos dar uma olhadinha agora mais por cima. O nosso Gorgon, ele decidiu ficar aqui na floresta, aparentemente, ele gostou desse ambiente, aonde futuramente eu pretendo colocar alguns Velociraptors, Herreirassauros, e também outros dinossauros de pequeno porte, ou médio no caso, né. Não sei se o Velociraptor considerava médio ou pequeno, eu acho que ele ficaria entre meio termo. Mas, dinossauros mais ou menos desse tamanho mesmo, 2 metros, até quase 3 metros, um pouco menos. Aqui está o nosso Euplocéfalo, temos que achar o líder, que é esse aqui. Deixa eu ver se é o líder mesmo, deixa eu dar uma olhadinha por cima. Ah, não, o líder é esse aqui, ó. Beleza, vai ser esse branco então. Lá vai, Eupo. Aí, ó. Bem bonitinho, eles na savana aqui se alimentando, perfeito. Os outros ali já saíram? É, agora saíram todos. Olha que legal. Tem 3 Euplocchi, tem mais um aqui, que está vindo, ele é verdinho, olha que legal. E tem outro ali, o último, que está saindo agora. Bem bonito também, é bem branquinho. Eu acho que eles vão ficar por aqui, ó. Esse ambiente está muito lindo, sério. Está muito lindo mesmo. Olha aqui, ó, os Archeonitomimos passeando, enquanto isso o Boris está aqui junto. Não estava dormindo ali no chão. O ruim é que, como esse lugar é meio seco, essa savana aí, ela é seca, eles não têm aonde se esconder. E também, comida fica meio difícil para eles. Eles têm que comer aqui, né? Não tem muito o que fazer, só tem esse aqui. Até vir um carnívoro expulsar todos eles, para eles se espalharem mais, eles vão ficar por aqui mesmo. Os estiracossauros, eu acredito que, embora tenha esse alimentador aqui que vocês estão vendo, eu acho que eles não vão ficar por aqui, até porque não tem água. Eles devem migrar mais ou menos aonde o Alberto está, se não aqui para baixo, para o ambiente mais rochoso, né? Que é bem aqui, ó. Olha esse ambiente meio sinistro. Tem um verdinho aqui, mas é onde a grama conseguiu crescer. Esse outro lado aqui, vocês podem ver. Olha ali, ó. Olha o alimentador trocando. Vocês podem ver que esse lado aqui, de fato, é bem rochoso, até um pouco seco. Aqui, ó. Então, eu duvido muito que alguns dinossauros vão tentar chegar aqui. Eu acho que não. Tem até água ali, ó. De repente, eles podem ficar por aqui, né? Quem gosta de pedra, vai ficar ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É, daqui a pouco os estiracos provavelmente vão começar uma migração rumo ao laguinho. Nós temos um rio que passa desde o pântano até a parte ali da floresta. É bem grande até o lago. Aqui esse lago, no caso. E o rio aqui, ele atravessa quase todo o mapa. Quase todo o ambiente. Bem, bem da hora. Aqui nós temos um cabritosauro. Cabritosauro, nós temos aqui. Os arqueôs estão só passeando. Estão dando uma migradinha, né? Eles meio que vão até o pântano, voltam, vão ficar mais ou menos por aqui. Já que não tem carnívoro, eles estão seguros, né? Relativamente. Por enquanto tá tranquilo, parque. Eu até vou colocar mais alguns Archeonitomimos. Porque vocês sabem que como Galimimos e como Estrutilmimos, a gente vai repondo eles à medida aí dos episódios. Aí, ó. Pronto. Mais três Archeonitomimos sendo feitos. Eu vou dar uma passeadinha aqui do helicóptero. Vamos ver como é que estão, né? A nossa galerinha. Não quero assustar também. Deixa eu dar uma olhada mais de perto. Eu gosto de andar de helicóptero, galera. É bom pra passear e observar também. Aqui nós temos alguns outros Archeôs que estão meio que se juntando agora. Eu acho que já se juntaram completamente. Só deixa eu dar uma olhada. É, já se juntaram completamente mesmo. De fato. Agora, todos os Archeôs estão juntos. Eles estão aqui no pântano. Não sei por quê. De certo, eles gostam do pântano, né? Eles estão meio que nessa migração daí e voltar. Antes o Gorgon tinha passado aqui. E aí ele acabou separando, né? O grupo. Vocês viram no episódio anterior. Deixa eu só voltar pra cá agora. Vamos lá. Aí, pronto. Vou estacionar aqui. Agora a equipe estaciona ali. Beleza. Vou comentar. É bem legal essa parte porque vocês podem ver que aqui é toda uma seca. Aí quanto mais próximo do pântano, mais plantinha vai tendo, ó. Vai crescendo. Bem legal. E aqui eles podem comer e ficar à vontade. Olha ali a manada correndo, ó. Uma manadinha, galera. Cara, que legal. Estamos presenciando a migração dos euplocéfalos rumo ao lago ali pra, né? Eles precisam tomar água. Se bem que tinha ali atrás, mas eles decidiram correr pra cá mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos estiracossauros que ainda estão aqui comendo. Deixa eu ver como é que tá. É, eles estão batendo a sede, galera. Tá batendo a sede. Um já tá vindo aqui tomar água. Eu acho que ele vai... Será que eles vão vir pra cá? Não sei. Olha. Parece que eles gostam, então, do ambiente rochoso. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Liberando já os Archeoniton Mimus que ficaram ali. Que a nossa equipe já incubou. É, eu acho que eles estão indo pra lá, né? Pelo menos esse aqui. Ele tá com sede? Tá. Tá ficando com sede. Por enquanto, tá tranquilo. Não tivemos batalha. Esses primeiros episódios são mesmo de leve. Até porque a gente não foca muito em carnívoros agora. Claro que vocês já podem pedir carnívoros. Não precisa pedir herbívoros. Muita gente ficou pedindo herbívoro bastante. Até por isso que não tem nesse episódio. A gente vai focar, então, nos herbívoros mesmo. Eita, esse aqui... Ué? Tá dormindo? Ah, tá dormindo. Caraca, parece que ele desmaiou. Mas ele só tá de boa ali. Os Archeoniton, até não chegar nenhum carnívoro, eles vão ficar mais ou menos por aqui mesmo, indo e voltando. Eu acredito que os Eumplocéfalos vão descer até aqui e depois voltar. Ou se não, ficar aqui mesmo, já que já tem uma comidinha ali pra eles. O Gorgon tá aqui só na espreita. Ele tá passeando, ele não tá com fome. É, ele nem tá com fome, então ele não vai caçar também. Tá tranquilo. Deixa eu ver a manada dos Estiracos. Onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Estão aqui os meninos. Daqui a pouco eles vão ter que se ali... É, não se alimentar não, né? Tomar água. Eita! Disputa de território? Pra ver quem é o Alpha? Ou será que... Se estranharam os meninos? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Eu acho que se estranharam. Um tá brigando ali, um de cara com o outro. Ó, expulsou. Caraca, mas mini treta na família. Botou pra correr. Cara, expulsaram o cara, véi. Que isso? Expulsaram o cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eles suportam até 5. Mas eles estão entre 5. Eu não entendi. Caraca, botou pra correr. Coitado do cara, véi. Foi expulso, olha isso. Pelo menos ele achou água. Ao contrário dos outros que ficaram lá atrás. Caraca, coitado do cara, véi. Tá correndo até agora. E aí? Aí, chegou. Vai tomar água. Cara, ele tava desesperado pra tomar água, né? Ele nem fugiu, meu. Ih, rapaz! Olha só! Quem tá sentindo o cheiro? Eu acho que ele já enxergou. Será? Olha que legal. Lá no fundo, lá, ó. A manadinha dos eutlocefalos. Mas ele tá sentindo o cheiro do estiraco mesmo. Ó, deu um grito. Nossa. Espero que ele não vá pra lá. A manadinha aqui, ó. Como é que ela tá atravessando a água. Estão indo para onde, meus caros? Estão indo para onde? Enquanto isso, o eupo tá ali atrás, de boa. Tranquilão. O outro tá lá na frente. O alfa nem tá guiando. O alfa tá aqui no meio. Tá só seguindo o fluxo. Ó, que legal. Tá indo a manada. Vou dar uma olhada meio por cima aqui. Eu quero ver se o Gorgon foi pra cima. Ou ele tá aqui ainda. Ah, ele tá aqui ainda. Beleza. Ele já tomou água, ó. Ele já tá melhor. É, já tomou água. Só que agora ele tá solitário, coitado. Vou pra trás. Enquanto isso, eles aqui estão procurando água. Estão meio nervosos. Por causa que eles não estão conseguindo encontrar água. Mas é porque ela tá meio longe. Você tem que se ligar nisso. Tem que se ligar. Ó, o outro tá correndo pra cá. Agora o outro aqui, ó. Localizou. Isso, menino. Corre. Corre pra água. Aí, ó. Esse aqui já achou. Ele tá com sede. Eu sei que ele tá com sede. Falta esses três aqui agora. Vamos. O que que tá fazendo aí, Chique? Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mostra que tu é o líder. Leva sua família para a água. Eu sei que tu sabe que ela tá lá. Eita, nossa. Galera, tá sinistro isso aqui. A manadinha aqui tá de boa ainda. Tão conversando agora. Não sei o que que é. Mas estão tranquilos. O Gorgon também tá ali no meio do mato. Não vai puxar treta? Não. Ele vai se alimentar, ó. Vai pegar um cabritinho. Outro cabritinho. Devorado. Pelo menos ele come os cabritinhos, né? Os cabritossauros. Em vez de comer os dinossauros, de fato. Então pode comer cabritinho aí. Pra comer. E enquanto isso também, o nosso pântano aqui ainda não tá sendo usado. Tá de boa. E lembrando, pessoal, que caso vocês quiserem híbridos, podemos colocar aqui híbridos. Beleza? De repente um ou dois, só pra ver como é que vão se comportar. E se eles começarem um massacre, a gente pode tirar eles. Relaxa. Tem alguns outros até que se comportam como dinossauros mesmo. Tipo o Spino Raptor. É o exemplo. Até os próprios herbívoros híbridos se comportam como herbívoros mesmo. Não tem problema. O problema mesmo é Indominus e Indoraptor. Esses dois. Mas, bom, galera. E vai ficando por aqui, então. O que será que vai acontecer com esse grupinho aqui do Stick? Será que eles vão conseguir localizar a água? Ou será que eles vão morrer de sede antes? Será que o Gorgon vai começar a atacar todo mundo? Será que a gente terá mais carnívoros aqui? Deixem nos comentários. Beleza? Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri